Na terra do Papai Noel A estrela de Natal brilha lá no céu Iluminando a noite na terra do Papai Noel O boneco de neve Lá na Lapônia, onde vive o Papai Noel O inverno é muito rigoroso e costuma nevar bastante Em um desses dias de muita neve, os elfos resolveram fazer um grande boneco de neve Enquanto dois deles faziam o corpo, um terceiro apareceu com uma cartola Uns botões Gravetos E uma cenonga Um dos elfos falou Ele deve estar com muito frio Vou pegar um cachecol Quando ele voltou, o boneco já estava quase pronto Eles foram então chamar o Papai Noel para ver um novo integrante da família Quando o Papai Noel apareceu e viu o boneco Balançou o seu sino e uma grande mágica aconteceu O boneco tinha ganhado vida e ficou todo feliz Nas noites de Natal, o boneco de neve vai visitar a casa de muitas famílias que vivem em lugares muito gelados Ele faz a alegria das crianças que adoram brincar com ele Colocando novos adereços em seu corpo Mas quando a noite de Natal chega ao fim, ele volta para a casa do Papai Noel Para contar aos elfos sobre as crianças que conheceu pelo mundo afora Vá! Tantas imagensam Vá! 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 Legenda Adriana Zanotto